Olá, muito boa noite, seguidores do Diário Popular. Confira na nossa edição de amanhã que oito unidades a apartamentos amarelos no Pestano foram interditados por bombeiros e polícia civil. Moradores serão encaminhados a casa de familiares ou abrigos municipais. Rachaduras nas paredes teriam aumentado com as chuvas. E começou hoje a colônia de férias de inverno da Prefeitura. Futsal, vôlei, ginástica artística, handball e brinquedos infláveis são algumas das atividades programadas até o dia 1º de agosto. Mais de 15 cães foram infectados ou mortos por veneno na Santa Terezinha. Moradores relatam que carnes contaminadas com substâncias tóxicas estão sendo jogadas para os pátios. O projeto Conversas do Dia do Patrimônio realiza palestras para discutir a temática desta edição. Nesta quarta-feira, às 7 da noite, a pesquisadora Caroline Atencio Medeiros comenta sobre identidade palestina em Pelotas no Casarão 3. Isso e muito mais você confere na edição de amanhã do Diário Popular. Fique ligado também no nosso site e nas redes sociais para não perder nada que acontece na cidade e região. A gente volta amanhã com mais notícia para você. Até lá!